Senhor, graças te dou, porque tu és o meu refúgio E comigo, em meio às lutas, sempre estás Quando a borrasca vem me acudir Tua graça a mim satisfaz Meu Senhor, tu és o meu refúgio E em teus braços quero sempre descansar Sempre contigo, meu mestre Eu irei para sempre habitar Senhor, quando estou entristecido E lágrimas, minha face vem molhar Sinto o pálsamo da tua presença E alegria logo inunda o meu viver Meu Senhor, tu és o meu refúgio E em teus braços quero sempre descansar Sempre contigo, meu mestre Eu irei para sempre habitar Eu irei para sempre